Fala aí pessoal, tô filmando esse tênis aqui da Nike que acabei de comprar, quer dizer, acabou de chegar né e comprei na internet, no site, é um tênis pra corrida, o modelo é o Nike Room Swift 2 é um tênis criado pra correr quilometragem mais curta né pra você poder correr alguns, correr na praça, correr em esteiras, pra que você continue ativo aí é, nunca tinha usado um tênis da Nike né, esse aqui é o primeiro modelo os outros tênis que já tive foi Olímpicos, Rainha, Asics, tênis de corrida, o da Nike, esse aqui é o primeiro espero que eu goste desse modelo aqui e dos modelos da Nike né, dos tênis da Nike os tênis da Nike, comprei no site, vai tá o link aqui na embaixo, na descrição desse vídeo eu já calcei ele ele é bem confortável sabe, vou utilizar pra poder fazer umas corridas tanto na academia, na esteira e de vez em quando, quando eu for pra rua, pedalar um pouco e correr em praça sabe vamos ver quanto tempo ele dura né aqui vou mostrando alguns detalhes dele essa parte aqui é um ao mesmo tempo é macia e rígida né, não sei se é porque também é novo o sapato né com o tempo essa parte aqui vai ficando mais um pouco mais mole como é termo de corrida a gente pode ver que essa parte aqui já é bem mais alta pra aguentar os impactos quando a gente corre né ele vem nessa caixa daqui né essa caixa da Nike aqui em umas descrições né tá dizendo o nome do modelo Nike Room desde 1972 aqui também é isso aí hein é um sapato assim bonito tem uns detalhes bonitos pode ver que tem aqui também da Nike aqui mas é isso aí espero gostar muito dele vou usar bastante no dia a dia não né 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 Obrigado.